E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Águia Noob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez eu vou tá fazendo aqui um vídeo de dicas de como você dá aquele HS famoso lá, mano Aquele HSinho lá, pá, pá, tá ligado? E também vou tá mostrando aqui um vídeo de movimentação aí que você pode tá usando aí na tua ranqueada Pra tu tentar aí subir a tua patente, pegar um ouro, uma águia, até um global, mano Então, mano, você que é novato aí ou que você que já joga mais experiente aí, já é um... Dá um bom tempo aí no jogo, já é medalha, sei lá, ouro, platina ou já é gol de um, gol de dois Mano, acompanha aí porque talvez tenha algumas coisas aí que vocês não sabem, beleza? Então tamo junto, deixa o like de vocês, eu quero uma meta aí de 450 likes Se vocês deixarem, eu vou tá trazendo aqui um conteúdo pesado de dicas aí Quase toda semana eu vou tá trazendo uns dois ou três vídeos de dicas, beleza? E de Nubia Global, mano, eu vou tá trazendo ainda, beleza? Mesmo que o feedback não tá tão bom, mas eu vou tá trazendo assim porque eu gosto, mano De jogar uma ranqueadona aí em call aí, conversando até com os inscritos Que eu tô puxando uns inscritos lá do meu Discord pra jogar em call, beleza? Então fique com a intro, valeu e fui! Ih, bugou a intro, rapaziada, mentira, não bugou não Ih, rapaziada, vou tá aqui primeiro abordando três coisas que é fundamental pra você dar o HS, beleza? Se você aí atira agachando igual eu, que eu deixo o botão aqui em cima, ó, pra atirar agachando Mano, entenda que de longe, mano, pra você dar um HS de longe, é melhor você atirar agachando Tipo, eu abri esse pixel aqui, ó, o cara tá lá, sempre tem cara lá, ó De agachando de longe é melhor, ó Você consegue dar o tiro mais suavão, beleza? E se for de perto, águia, de perto também não é bom Mas eu quero que vocês entendam isso, galera Que o tiro de longe, a longa distância, tipo assim, ó Atira agachando que é sucesso E de perto, águia, como que é o melhor HS? De perto eu vou atirar agachando também? Atirar agachando em pé, perto, tipo uma distância mais ou menos assim, ó É muito complicado, mano, até que seja assim, ó Atirando agachado é ruim de perto, beleza? De longe, é... de pé, mano Eu conselho vocês da HS quando vocês estão em curta distância Tipo agora, ó Tipo, tá vindo um cara aqui, eu vou mostrar na prática E também vou mostrar aqui na teórica, digamos assim, né Logo eu vou soltar uma skill aí, eu fazendo HS em pé e agachado de longe, beleza? Se o cara tiver vindo ali, ó Eu vou abrir aqui, ó E pá Ó, posso até atirar andando, tipo Meio que só se movimentando assim, ó Mas eu aconselho vocês a parar de atirar Tipo, quando vocês veem o... O seu inimigo Não atire andando que é complicado, beleza? Outra coisa aqui fundamental, rapaziada É vocês saberem aí, mano Controlar o spray, certo? Dar uns tiros de quatro balas, beleza? Nem que pegue no peito dele, no mate É melhor vocês dar uns quatro tiros Às vezes dar o strafe, beleza? Que é importante vocês dar o strafe Mas aqui eu vou estar falando nas dicas de movimentação, beleza? Deixa eu ficar bangadadão ali E agora, mano, o que eu quero falar é que Se você joga, tipo, às vezes você nem percebe Ah, eu jogo com a mira a altura da cabeça dele Que é mais ou menos aqui, ó A altura da cabeça de um inimigo que você tem que calcular em mente O boneco tem mais ou menos Esse tamanho aqui, ó Então você não vai andar com a mira Tipo, mais ou menos assim, ó Na perna dele Mais ou menos assim Você já vai andar mais ou menos assim, ó Tipo, ó Entendeu? O que eu quis dizer? Mais ou menos onde ele pode estar, ó Tipo, aqui, ó Eu vou mirar mais ou menos aqui, ó Não vou mirar mais ou menos, tipo, aqui, ó Às vezes você despercebe Mas tente sempre focar e mirar Na altura da cabeça dele, beleza? Que isso aí vai te ajudar no HS Tanto em pé quanto agachado Então, vamos aí pras dicas de movimentação Que também tá bem legal, mano Já vai deixando o like de vocês Se vocês acham até que esqueceu, beleza? Agora eu vou estar falando aqui Das dicas de posicionamento Que é fundamental, mano HS e posicionamento Aí são dicas bem bacanas Que eu resolvi estar trazendo pra vocês Que eles combinam junto a junto Pra você poder dar o HS E a posicionamento E a movimentação também, beleza? Posicionamento aí eu não coloquei Nem na thumb, nem no título Mas eu vou estar Tá falando como que As equipes se devem agir, beleza? Mano Pra vocês fazerem o... Eu vou começar aqui Pelo entrada de bombe Beleza? Quando você tá aqui, ó CETR, mano Uma dica rápida aqui, mano Quando você tá vindo TR por aqui Sempre aguardo mais ou menos Aqui uns 5 segundos Porque a galera tá acostumando A tacar granada de lá, ó E ela cai aqui Eu já morri Eu acho que duas vezes com isso Daí só pra repassar Agora sempre eu tô esperando Aqui uns 5 segundos Beleza? Daí eu avanço E agora pra fazer a entrada do bombe Vocês podem vir normalmente Até ali Correr aqui, ó Quando você chegar aqui Já é uma zona perigosa Que já pode ter cara ruxando, beleza? E como que eu sei que tá Em cara ruxando? Mano Vocês vão vir aqui E vão escutar pela audição Ou pelo strafe Que é uma dica de movimentação, beleza? Ó Não tem ninguém, beleza? Você pode falar pro teu time Na cal Sobe palácio Que embaixo tá limpo Daí eles vão no mesmo esquema aqui Eles vão no 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 strafe, beleza? Daí eles falam pra você Tá limpo o palácio Daí com o palácio totalmente limpo Os caras que tão aqui embaixo Eles já podem, tipo Dar essa ruxadona aqui por baixo Que sempre Geralmente vai 3 palácios E 2 fontes Daí geralmente já vem strafe Ali uma posição que sempre tem cara E você já vai No strafe, ó Se o cara tá ali E você fazer isso daqui, ó E você tentar disputar com ele Você já vai morrer, mano É complicado Ou você pode matar ele na cagada Mas eu não recomendo Eu recomendo o strafe Daí você fala pro time Banga Que eu vou avançar O smoke ali Ou você pode fazer essa smoke strafe aqui, ó O cara tá ali Se ele sumir Se ele tá com uma smoke ali rapidão, beleza? Pra tá, ó Ó, beleza? Olha como Olha, mano Isso aí ajuda demais Aqui você fala Pra um amigo seu Já ficar cuidando aqui E você já vai avançando Mais ou menos aqui, ó Ó, vê se o bomb tá limpo Ali é uma posição que sempre tem Tem gente Você pode tá tacando Essa Essa HE ali pra Tirar Algum dano dele E vai Vai entrando assim, ó Entra no Prefire, beleza? Entra no Prefire Essa é a entrada de bomba Eu quero que vocês entrem aqui Eu, de Ague é noob, mano Eu recomendo vocês Entrar aqui No strafe, beleza? Tática em time Se você tiver uma ranqueada De fússia e tanto faz Mas Se você tiver jogando uma casual Pode entrar aí no strafe normalmente Mas se você tiver jogando em time Vocês precisam de toda aí Uma técnica Uma preparação, beleza? Uma jogada Vocês tem que combinar em mente Quem vai smokear Quem vai fazer tudo Essa smoke aqui é muito importante Vocês tá abrindo bomba pra vocês, beleza? Aí vocês plantam a bomba Daí um fica palácio Que é bom O outro fica Nessa posição ali Que é bom E um pode ficar ali no corredor Pra pegar os caras lá de cima, beleza? Então é isso, galera Essas Essas dicas básicas Que eu queria passar pra vocês Se vocês gostaram Deixa o like aí, mano Comenta aí Hashtag É... AKR Dourada Pra eu saber que vocês estão assistindo até aqui Então eu vou deixar um salvezão especial pra vocês Próximo vídeo De dicas Eu vou deixar aí que vocês peçam Ah, eu quero vídeos de Desert Eagle Vídeos de Raul de Piston Dicas de Sei lá De Economia Como farmar gold Como jogar da WP Como jogar da M4 Qual que é o melhor lado Tipo, o melhor lado não tem Estratégia Eu também queria fazer vídeos de estratégica Se vocês apanham Comenta a hashtag Eu sim Para vídeos de estratégica E comente os vídeos de dicas Que vocês querem ver aqui no canal Então, galera Tamo junto aí com mais um vídeo, beleza? Tô voltando aí com tudo Tamo junto Garotada Valeu E fui! Tchau, tchau!